Música O que é que eu sou sem Jesus? O que é que eu sou sem Jesus? Sem Jesus o que é que eu sou? Música Lindo Música 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 Mais alto, com força Música 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 É que eu sou sem Jesus? Música O que é que é que eu sou? É meu maruco, maruco, maruco! Ah, esse é o mesmo mês, esse é o mesmo mês Quando os seus meses se levantaram pra me acusar Eu te louco e te agradeço, Senhor, por cada vida de um presente Por cada pessoa, por cada jovem Peço, Senhor, a Tua bênção Por todos os jovens da Fazenda da Esperança Por todos aqueles que trabalham Para recuperar a vida desses jovens Pois há sempre uma esperança É isso que faço mal para todas as coisas Eu te louco e te agradeço, Senhor, a gente quer saber o nosso pastor, o nosso bispo Dom Valdeci Nós estamos aqui em Urbano Santos Na diocese de Brejo, daqui do Brejo do Maranhão Estamos a presente aqui o nosso bispo Dom Valdeci Os padres e todo o povo aqui de Urbano Santos Que vai cantar bem bonito para o Brasil assim, ó, bonito O que é que eu sou sem Jesus? O que é? Segura Sempre é tudo o que é que eu sou Eu te emprego a minha vida Tudo o que eu tenho Tudo o que eu sou Senhor Jesus Cristo Pelo poder do Teu povo E pelo poder do Teu sangue Tanto espaço da minha vida Toda maldição Toda tristeza Toda angústia Todo sofrimento Todo abraço de Vida Vai acabar no Seu Coração Senhor Jesus Cristo Eu oro agora por cada um destes meus filhos e filhos Eles estão aqui nesta noite Eles estão aqui nesta noite de Senhor Nesta longa estrada da vida Vou correr Não posso parar Vou correr Não posso parar Alcançando o primeiro lugar Minhas vistas se escurecer Meninas no coração Cadê o barulho? Caussil, o barulho, o barulho Pra um socorro Música Os nossos irmãos, por isso nós agradecemos assim de todo o coração A sua presença e de tantas pessoas que se empenharam, que se dedicaram Na nossa diocese, mas também de outras dioceses, de outros lugares Que estão aqui presentes, que Deus continue derramando Suas graças, suas bênçãos, sobre cada um, sobre cada uma E que possamos assim, continuar Música Eu vou desistir, dois dias de seguir, em Cristo eu posso vencer Eu passo a presença e de tantas pessoas que se empenharam